De empregado para um grande rei no Minecraft Eu sou apenas um garoto pobre no vilarejo do Minecraft Mas uma grande meta minha é se tornar um grande rei E eu vou lutar até o fim pra isso Eu vou ser o rei do Minecraft E vai ser algo bem legal Então deixa o like e se inscreve no canal Só lembrando, a nossa meta agora é 2 milhões de inscritos Então se inscreve aí, não perde seu tempo Nossa senhora, cara! Eu fui contratado pra tirar todas, mas todas as sujeiras aqui do castelo da realeza Sim, os reis me contrataram Mas, bom, como eu não tenho pai, nem mãe, nem família Eu tô precisando de dinheiro Eu acho que eu literalmente vou limpar todo esse castelo aqui Pra poder fazer tudo de bom pros reis, né galera? Mas é isso aí Então deixa o like aí no vídeo pra ir apoiar a gente E também não esquece de se inscrever O joinha pra cima é sempre muito importante E cara, se inscreve aí pra não perder mais nada Eu vou tirar a primeira sujeira aqui do castelo, né? É, porque isso aqui tá sujo, hein? Tá feio Caraca, que castelo grande! Eu nunca entrei aqui, cara Ai, ai, tá bom Corta aqui também Opa, sujeira! Eba! Tchau, sujeira! Que que foi, moleque? Tá se divertindo aqui, é? É, foi mal É que eu tenho que limpar o castelo aqui, hein? Sai daqui, moleque, seu pobre! Ai, que gratuito, cara! Ah, eu quero saber Eu vou limpar tudo aqui, então Ai, tá, pega aqui Beleza, eu limpei aqui Vou limpar aqui também Vai rápido! Ai, foi mal Caraca, essas pessoas são do mal, galera Tem todo mundo aqui sendo um peito Tá Limpei aqui Limpei aqui também E aqui também Falta só mais um pouquinho Ah, não, tem na parede também, cara Tá legal Vamos lá Por aqui, então Vem cá, vem cá E pronto Tá ali Gostei de ver Limpei o castelo inteiro Em menos de 10 minutos Perfeito Agora eu acho que eu vou embora do castelo Tchau, cara! Nada mais que a sua obrigação, viu? Ai, caramba Esses caras são do mal Tá, vambora, galera Ai, ai O que eu faço agora, hein? Eu acho que eu vou Meu Deus, galera Olha lá o rei! Nossa Nossa, ele é o rei, cara Como assim? Deixa eu espionar ele daqui Cadê a princesa? Cadê a rainha? Ah, não é possível Que a rainha não vai estar ali, cara Meu Deus A rainha! Nossa, eles são demais Eles estão usando coisas de ouro Caraca, pena que eu sou pobre, né? Não consigo Já sei, vou pedir meu dinheiro pra eles Oi, limpei o castelo Opa, tudo bom? Sai daqui, ô moleque pobre Fala, boca Deixa ele Eu tô conversando com ele Foi mal aí, senhor rei Ai, meu Deus Ah, valeu aí, rei Mas eu já limpei tudo Agora eu vou embora, tá bom? E aí, moça? E aí, irmão? Já vai, já? Lógico que eu já vou embora Eu não tenho o que fazer aqui Ai, eu preciso do meu salário Não, por enquanto ainda não Sabe por quê? Por que não? Eu quero meu salário Calma, calma, calma Calma, calma Quero meu salário Calma, por que você pulou? Porque eu sou um cara muito acrobata E sem fazer parkour Eu também sei Tô vendo Parece um VGH Para com isso Eu não sou velho Tá bom Mas o que vocês não vão me dar meu salário, cara? Calma, calma A gente tem mais trabalho pra você Só que primeiro A gente queria saber Se você quer ser anotado pela gente E se transformar num príncipe Não, eu não quero não Quê? Me transformar num quê? Num príncipe? Me transformar num príncipe? Ah, isso pode ser muito da hora Porque aí eu vou ter muito dinheiro Muita comida e... Não, mas eu acho que as pessoas não gostam de mim Aquele cara tava me xingando Acho que eu vou embora Ninguém gosta daquele cara Calma aí É, aquele cara é chato O nome dele é Jonas É, deixa o Jonas lá Tá bom, olha O que é que o Jonas não quer... Peraí, tá O que eu preciso fazer pra me tornar um príncipe, hein? Você tem que me ganhar Num duelo Do quê? Mas eu não sei lutar Quer dizer, até sei lutar Mas faz muito tempo que eu não... Sabe sim, você deu tapa nele aqui em cima agora há pouco? É, mas tapa todo mundo sabe dar, né? É, eu não sei não Tá, olha A gente pode até tentar Mas se eu vencer Eu vou me tornar um príncipe mesmo? Isso mesmo Tá, então É isso, cara Fica atento com a espada aí Eu não tenho isso Claro Ó aqui, ó Pega aqui Peraí, no baú Sim Ah, tá legal Então escudo e espada Perfeito Eu vou ficar de olho em vocês Aham E eu vou lutar com... Peraí Essa espada aqui Diamante é melhor É porque eu sou o rei E daí? Essa espada aqui é ruim Tá bom Vou ter que usar todas as minhas habilidades pra te vencer Isso mesmo Tá legal Vamos lá Três, dois, um Peraí O quê? Que vença o melhor Três, dois, um E vai Ah Toma Protege com o escuro Calma, calma Sem vencer eu faço um bolo de morango Boa, eu defendi Boa, de novo Uhul É, por isso que é bom ser um guerreiro da floresta Tá bom, calma, calma Não, você nunca vai conseguir me encontrar Ah Ai Toma Ah, mais uma Caraca, ele não tá me acertando nenhuma, galera Tô mandando ver Uhul Uhul É, eu sou muito ágil, cara Tô usando a minha velocidade contra você Toma Ah, calma Mais uma Boa Uhul Boa, tô mandando ver Uhul Calma aí, calma aí Toma Opa Boa, boa, boa Beleza, calma Uhul É por isso que é bom ser um príncipe Que eu já sou Vou ser um príncipe, com certeza Ah, vamos ver Ha Vem cá, vem cá Ai Nossa, isso deu Primeira espada que eu levei Toma Toma, toma, toma Toma Ai Boa, boa Vambora, vambora, vambora Ai, droga Calma, calma, calma Boa, boa Mandei ver, mandei ver Mandei ver Vamos lá Ai Ai Boa Caraca Eu mandei ver mesmo Eu venci O Quer dizer O rei na batalha E me tornei um príncipe Era, pera Ainda não Não, não Pera aí Vou ter que lutar contra essa mulher Ai Ai Tá bom Toma Ai Senhora, eu acho que você não devia Não Tá bom, chega essa batalha Chega, chega, chega Tá bom, tá bom, tá bom Ela é muito forte Ela é melhor que você, cara Obrigada Ai meu Deus Tá, pelo menos isso Mas pera aí Então quer dizer que eu vou ganhar A minha coroa de rei E vou me tornar O próximo rei Do nosso reino Do Minecraftlandia Uou Não consegui pegar não Muito pesado É, vou colocar ali Tá, olha Pera aí E quando que eu pego a minha coroa Uou Pera aí Minha roupa mudou Uhul O que que aconteceu? Agora você é um príncipe Eu tô de terno Com uma coroa E eu me tornei finalmente um príncipe Sim, agora Aquele cara lá O Jonas vai te respeitar É, aquele Jonas Brothers Tá bom, vamos lá Vamos subir Por aqui, por aqui Eu quero ver como tem o castelo por dentro Isso vai ser muito maneiro Pera aí Eu acho que eu subi no lugar errado É, era pra lá É, bom Tá, vamos por aqui Porque eu não conheço o castelo muito bem, né Afinal Eu acabei de me tornar o príncipe Pela primeira vez Tá por aqui E eu tô morrendo de fome Acho que eu vou comer alguma coisa, hein Esse elefante é de vocês? Sim É o Jorge Caramba, esse Jorge, hein Então fazer o que, né Esse Jorge aí é um elefante da família Não pode fazer nada Tá É Ele vai concorrer pra ser rei O que? Não, eu vou ser rei Jorge, foi mal Mas eu que vou ser rei Vai competir com o Jorge Nada a ver, hein Eu vou ser rei Pronto, acabou Esse Jorge tá me tirando Eu vou ser rei ainda por cima Vou contratar todo mundo Pra fazer pizza pra mim Pizza é bom É E aí, Jonas O que aconteceu? Que coroa é essa? É a minha coroa de príncipe Falou, panaca É Eu só acho que esse maluco Tem que aprender muito Porque agora eu tô até voando Ó aqui, ó Que isso? Ué Eu não sei não, hein Tá bom Mas vamos tentar ir lá dentro Tá bom, vamos lá Caraca Olha esse lugar Tá cheio de pessoa comendo Isso mesmo Fora do banquete Esse porco aqui é meu, hein Vou comer, hein Ih, não consigo subir Quer saber? Eu vou subir Tipo o outro lado, então Quer ver? Eu vou subir por aqui, ó Vamos lá E eu acho que pra mim vai ser meio difícil Mas olha isso Cheio de comida Vou comer tudo Só preciso arrumar um jeito de subir Ha ha Beleza Arrumei um jeito de subir aqui É isso Porco Vou comer E aí, cara Finalmente eu me tornei um príncipe Do pobre A realeza Sim, finalmente eu me tornei um rei Quer dizer, um príncipe, né Mas é isso aí É nóis Deixa o like E até a próxima, amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.